E quando eu estiver triste, simplesmente me abrace Quando eu estiver louco, subitamente se afaste Quando eu estiver fogo, suavemente se encaixe E quando eu estiver triste, simplesmente me abrace E quando eu estiver louco, subitamente se afaste E quando eu estiver bobo, subitamente disfarce É, mas quando eu estiver morto, suplico que não me mate Dentro de ti Dentro de ti Mesmo que o mundo acabe em fim Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em fim Dentro de tudo que cabe em ti E quando eu estiver triste, simplesmente me abrace E quando eu estiver louco, subitamente se afaste E quando eu estiver bobo, subitamente disfarce É, mas quando eu estiver morto, suplico que não me mate Não, dentro de ti Dentro de ti Mesmo que o mundo acabe em fim Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em fim Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em fim Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em ti Dentro de tudo que cabe 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 em ti Hoje é preciso te encontrar de qualquer jeito Nem que seja só pra te levar pra casa Hoje é um dia normal Hoje é um dia normal Olhar teus olhos de promessas fáceis E te beijar a boca De um jeito que te faça rir Que te faça rir Hoje eu preciso te abraçar Sentir teu cheiro De roupa limpa Pra esquecer dos meus anseios E dormir em paz Em paz Hoje eu preciso ouvir Qualquer palavra tua Qualquer frase exagerada Que me faça sentir alegria E estar vivo Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você suspirar Me dizendo que eu sou o causador Da tua insônia Eu faço tudo errado Sempre Sempre Hoje eu preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje 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 Só tua presença Vai me deixar feliz Feliz Só hoje E hoje Hoje eu preciso ouvir Qualquer palavra tua Qualquer frase exagerada Que me faça sentir alegria Vem estar vivo Vem estar vivo Amor Vivo sim Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você suspirar Me dizendo que eu sou o causador Da tua insônia Eu faço tudo errado Sempre 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 Hoje Preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje Hoje Tua presença Tua presença Vai me deixar feliz Feliz Assim Só Hoje Muito obrigado Vamos lá 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 Só hoje Só hoje Agora eu sei Exatamente o que fazer Bom recomeçar Poder contar com você Pois eu me lembro de tudo Irmão, eu estava lá também Um homem quando está em paz Não quer guerra com ninguém Eu segurei minhas lágrimas Pois eu queria demonstrar a emoção Já que estava ali só pra observar E aprender um pouco mais sobre a percepção Eles dizem que é impossível encontrar o amor Sem perder a razão Mas pra quem tem pensamento forte O impossível é só questão de opinião E diz que os loucos sabem Só os loucos sabem Diz que os loucos sabem Só os loucos sabem Toda positividade eu desejo a você Pois precisamos disso Nos dias de luta O medo segue os nossos sonhos O medo segue os nossos sonhos Menina linda Eu quero morar na sua rua Você deixou saudade Você deixou saudade Quero te ver outra vez Quero te ver outra vez Você deixou saudade Agora eu sei Agora eu sei Começar a poder contar com você Pois eu me lembro de tudo Meu irmão estava lá também Um homem quando está em paz Não quer guerra com ninguém Eu quero morar na sua rua 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 Meu caminho é cada manhã Não procure saber onde foi Meu destino não é de ninguém E eu não deixo meus passos no chão Se você não me entende, não vê Se não me vê, não me entende Não procure saber onde estou Se o meu jeito te surpreender Se o meu corpo nasce só Minha mente nasce só Mas só chove, chove Chove, chove Se um dia eu pudesse ver Meu passado inteiro E fizesse para chover Nos primeiros eu usar Meu corpo viraria só Minha mente viraria Mas só chove, chove Chave, chove Se um dia eu pudesse ver Meu passado inteiro E fizesse para chover E fizesse para chover Nos primeiros eu usar Meu corpo viraria só Minha mente viraria Minha mente viraria Mas só chove, chove Chave, chove Meu corpo viraria só Minha mente viraria Mas só chove, chove Chave, chove Chave, chove Meu corpo viraria só Minha mente viraria Mas só chove, chove Chave, chove Música Se inscreva no canal Eu quero ver todas essas mãos pra cima Se um dia eu pudesse ver Meu passado inteiro Eu quero ver todas essas mãos pra cima 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 Eu gosto tanto de você Eu até prefiro escolher Deixa-se ficar subentendido Como uma ideia que existe na cabeça Eu tenho a menor prevenção de acontecer Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza A alegria que dá Isso vai sem eu dizer Se amanhã não for nada disso Eu quero ver todas essas mãos pra cima 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 Eu quero ver todas as mãos pra cima Não fica triste e resiste E eu tô do lado teu Dá pra fazer um filme com tudo que a gente viveu A gente sabe a verdade da nossa conexão A gente se conhece tanto, é só o que importa então Eu te levanto e te relembro Tudo o que conquistou nesse tempo É raridade o que a gente tem É só o que importa então Não fica triste e resiste Eu tô do lado teu Dá pra fazer um filme com tudo que a gente viveu A gente sabe a verdade da nossa conexão A gente se conhece tanto, é só o que importa então Eu te levanto e te relembro Tudo o que conquistou nesse tempo É raridade o que a gente tem É só o que importa então Não fica triste e resiste Eu tô do lado teu Dá pra fazer um filme com tudo que a gente viveu A gente sabe a verdade da nossa conexão A gente se conhece tanto, é só o que importa então Eu te levanto e te relembro Tudo o que conquistou nesse tempo É raridade o que a gente tem É só o que importa então Não fica triste e resiste Eu tô do lado teu Dá pra fazer um filme com tudo que a gente viveu A gente sabe a verdade da nossa conexão A gente se conhece tanto, é só o que importa então Eu te levanto e te relembro Tudo o que conquistou nesse tempo É raridade o que a gente tem É só o que importa então Bem mais que o tempo que nós perdemos Ficou pra trás também o que nos juntou Ainda lembro o que eu estava lendo Só pra saber o que você achou Dos versos que eu fiz E ainda espero resposta Desfaz o vento O que há por dentro Desse lugar que ninguém mais pisou Você está vendo o que está acontecendo Nesse caderno sei que ainda estão Os versos seus Tão meus que peço Nos versos meus Tão seus Que esperem que os aceitem em paz Eu digo que eu sou O antigo do que vai Adiante sem mais Eu fico onde estou Prefiro continuar Distante Bem mais que o tempo Que nós perdemos Ficou pra trás também o que nos juntou Ainda lembro o que eu estava lendo Só pra saber o que você achou Só pra saber o que você achou Faz eu digo que eu sou O antigo do que vai Adiante sem mais Eu fico onde estou Prefiro continuar Distante Desfaz o vento Desfaz o vento O que há por dentro Desse lugar que ninguém mais pisou Você está vendo o que está acontecendo Nesse caderno sei que ainda estão Os versos seus Tão meus que peço Nos versos meus Tão seus Que esperem que os aceitem em paz Eu digo que eu sou O antigo do que vai Adiante sem mais Eu fico onde estou Prefiro continuar Distante Em paz Eu digo que eu sou O antigo do que vai Adiante sem mais Eu fico onde estou Prefiro continuar Distante Em paz Eu digo que eu sou O antigo do que vai Adiante sem mais Eu fico onde estou Prefiro continuar Distante Eu digo que eu sou Eu digo que eu sou Eu digo que o Era um garoto que como eu Amava os Beatles e os Rolling Stones Girava o mundo sempre a cantar As coisas lindas da América Não era belo, mas mesmo assim Havia mil garotas a fim Cantava Help and Ticket to Ride Olhei-me Jamie yesterday Cantava viva a liberdade Mais uma carta sem esperar Peço a guitarra, você parou Fora chamado na América Stop com Rolling Stones Stop com Beat the Stones Mandado foi ao Vietnã Lutar com Vietcongs Era um garoto que como eu Amava os Beatles e os Rolling Stones Girava o mundo, mas acabou Fazendo a guerra do Vietnã Cabelos longos não usa mais Não toca sua guitarra, sim Um instrumento que sempre dá A mesma nota, não tem amigos Não tem amigos, não vê garotas Só gente morta caindo ao chão Só gente morta caindo ao chão Não tem amigos, não tem amigos Só gente morta caindo ao chão Não tem amigos, mas acabou 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 Hoje é o dia Eu quase posso tocar o silêncio A casa vazia Se as coisas que você não quis Me fazem companhia Eu fico à vontade com a sua ausência Eu já me acostumei a esquecer Tudo que vai Deixa o gosto Deixa as fotos Quanto tempo faz Deixa os dedos Deixa a memória Eu nem me lembro Salas e quartos Somem sem deixar vestígio Seu rosto em pedaços Misturado com o que não sobrou Do que eu sentia Eu lembro dos filmes que eu nunca vi Passando sem parar Passando sem parar Em algum lugar Tudo que vai Deixa o gosto Deixa as fotos Quanto tempo faz Deixa os dedos Deixa a memória Eu nem me lembro mais Fica o gosto Ficam as fotos Quanto tempo faz Ficam os dedos Fica a memória Eu nem me lembro mais Quanto tempo eu já nem sei Mas o que é meu Nem quando, nem onde Tudo que vai Deixa o gosto, deixa as fotos Quanto tempo faz Deixa os dedos, deixa a memória Eu nem me lembro mais Fica o gosto, ficam as fotos Quanto tempo faz Ficam os dedos, fica a memória Eu nem me lembro mais 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 Escorre o tempo que segura e cabe em minhas mãos Eu empresto o meu mundo pra te ter então Você vai acreditar talvez, ou se não queira partir de vez E se eu falasse nessas coisas que vejo em você Me atravessam num segundo sem eu entender E tudo que me faz ver, e tudo que me faz ter Aquilo que eu sinto por você parece ser maior Que o destino que me passa e te passe a de ser um só A gente é diferente enquanto sente Mas pode ser que mesmo assim A gente até se a gente Você bem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Outro lado da cidade Ou algo parecido Estou livre com seu passo e aperto sua mão Que me mostra o caminho pra te ter então Com você quero partir de vez Sem destino e sem lugar talvez Despreocupe com o futuro que ninguém prevê O que entristece tento esquecer Isso tanto faz Isso já não faz mal Aquilo que eu sinto por você parece ser maior Que o destino que me passa e te passe a de ser um só A gente é diferente quando sente Mas pode ser que mesmo assim A gente até se a gente Você bem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Do outro lado da cidade Do outro lado da cidade A gente é parecido Você bem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Do outro lado da cidade Do outro lado da cidade Como parecido Como parecido Você bem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Do outro lado da cidade Do outro lado da cidade A gente é parecido Você bem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Do outro lado da cidade 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 Frágeis testemunhas de um crime sem perdão Mas eu falei nem pensar Coração na mão como o refrão de um bolero Fui sincero como não se pode ser E um erro assim tão vulgar Nos persegue a noite inteira e quando acaba a bebedeira Ele consegue nos achar num bar Com um vinho barato, um cigarro no cinzeiro E uma cara embriagada no espelho do banheiro Teus lábios são labirintos Que atraem os meus instintos mais sacanais O teu olhar sempre distante sempre me engana Eu entro sempre na tua dança de cigana Eu que falei nem pensar Agora me arrependo roendo as unhas Frágeis testemunhas de um crime sem perdão Mas eu falei nem pensar Coração na mão como o refrão de um bolero Eu fui sincero, fui sincero, fui sincero Meus lábios são labirintos Que atraem os meus instintos mais sacanais O teu olhar sempre me engana É o fim do mundo todo dia da semana Teus lábios são labirintos Lábitos Que atraem os meus instintos mais sacanas E o teu olhar Sempre me engana É o fim do mundo todo dia da semana Yeah É o fim do mundo todo dia da semana Eu levo essa canção de amor dançante Pra você lembrar de mim, seu coração lembrar de mim Na confusão do dia a dia Eu suporto de uma dúvida Na dor de qualquer coisa É só tocar essa balada de swing na balada Que é o laço do amor Eu vou dizendo na sequência bem clichê Eu preciso de você É força antiga do espírito virando convivência de amizade apaixonada O sonho, o sexo, o paixão Vontade, gêmea, de ficar e não pensar em nada Planejando pra fazer acontecer ou simplesmente Refinando essa amizade Eu vou dizendo na sequência bem clichê Eu preciso de você Mesmo que a gente se separa por os tempos ou quando você quiser lembrar de mim Toque a balada Toque a balada Seja antes ou depois Pois é eterna loução de nós dois Eu levo essa canção de amor dançante Pra você lembrar de mim Seu coração lembrar de mim Na confusão do dia a dia Seu fofo de uma dúvida Na dor de qualquer coisa Na dor de qualquer coisa Você vai! Você vai! Você me faz correr demais Os riscos desta highway Você me faz correr atrás Do horizonte desta highway Ninguém por perto O silêncio no deserto Deserta a highway Estamos sozinhos Nenhum de nós Sabe exatamente onde vai parar Mas não precisamos saber pra onde vamos Nós só precisamos ir Não queremos Ter o que não temos Nós só queremos viver Sem motivos Nem objetivos Estamos vivos Isso é tudo É sobretudo a lei Da infinita highway Quando eu vivia e morria na cidade Eu não tinha nada Nada a temer Mas eu tinha medo O medo dessa estrada Olha só Veja você Quando eu vivia e morria na cidade Eu tinha de tudo Tudo ao meu redor Mas tudo o que eu sentia era que algo me faltava E a noite eu acordava apanhado em suor Não queremos Não queremos Lembrar o que esquecemos Nós só queremos viver Não queremos aprender o que sabemos Não queremos nem saber Sem motivos Nem objetivos Estamos vivos e é só Só obedecemos a lei Da infinita highway 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 Escute garota O vento canta uma canção Dessas que a gente nunca canta sem razão Me diga garota Será estrada uma prisão Eu acho que sim Você finge que não Mas nem por isso Ficaremos parados Com a cabeça nas nuvens E os pés no chão Tudo bem garota Não adianta mesmo ser livre Se tanta gente vive Sem ter como viver Estamos sós E nenhum de nós Sabe onde quer chegar Estamos vivos Sem motivos Que motivos temos pra estar Atrás de palavras escondidas Nas entrelinhas Eu vejo o horizonte Dessa highway Silenciosa highway Highway Eu vejo o horizonte trêmulo Eu tenho os olhos úmidos Eu posso estar completamente enganado Eu posso estar correndo Pro lado errado Mas a dúvida é o preço da pureza E é inútil ter certeza Eu vejo as placas Dizendo não corra Não morra Não fume Eu vejo as placas Cortando o horizonte Elas parecem facas Dizendo não corra Dizendo não corra Minha vida é tão confusa Quanto a América Central Por isso não me acuse De ser irracional Escute, garota Façamos um trato Você desliga o telefone Se eu ficar muito abstrato Eu posso ser um beatle Um beatnik Ou um bitolado Mas eu não sou ator Eu não tô à toa Do teu lado Por isso, garota Façamos o pacto De não usar a highway Pra causar impacto 110 120 160 Só pra ver Até quando O motor aguenta Na boca Em vez do beijo Um chiclé de menta E a sombra Do sorriso Que eu deixei Numa das curvas Da highway Highway Infinita Highway Highway Infinita Highway 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 Eu quero ficar só Mas comigo só eu não consigo Eu quero ficar junto Mas sozinho só não é possível É preciso amar direito Um amor de qualquer jeito Ser amor a qualquer hora Ser amor de corpo inteiro Amor de dentro pra fora Amor que eu desconheço Quero um amor maior Amor maior que eu E eu quero um amor maior Amor maior que eu Que eu quero ficar só Mas comigo só eu não consigo Eu quero ficar junto Mas sozinho assim não é possível É preciso amar direito Um amor de qualquer jeito Ser amor a qualquer hora Ser amor de corpo inteiro Amor de dentro pra fora Amor que eu desconheço Meu coração até o fim Pra saber se é amor Pagoarei mesmo assim Mesmo sem querer Pra saber se é amor Que eu estarei mais feliz Mesmo morrendo de dor Ah, pra saber se é amor Eu quero um amor Amor maior Amor maior que eu Que eu não Eu quero um amor Amor maior Amor maior que eu 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 Eu sei quantos invernos passei Pra chegar aqui Só eu sei Há quantas estrelas caindo na terra Eu pedi desertos gelados Brinquedos quebrados Em vidas que nunca vivi Sorrindo de medo contando nos dedos De quantas entradas Eu quero sair Pra chegar aqui Pra chegar aqui O mesmo céu, o mesmo mar Um outro dia pra recomeçar O mesmo céu, o mesmo mar Um outro dia pra recomeçar Só eu vi as longas estradas escuras Que atravessei Só eu vi por quantas esquinas e portas fechadas Eu passei planetas sem vida Inocência perdida Mentiras que acreditei Deuses e loucos Lembrando aos poucos Em quantas saídas entrei Pra chegar aqui Pra chegar aqui O mesmo céu, o mesmo mar Um outro dia pra recomeçar O mesmo céu, o mesmo mar Um outro dia pra recomeçar 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 Deuses e loucos Deuses e loucos Leossa pra recomeçar Obrigado Para ser sincero não espero de você Mais do que educação Beijo sem paixão Crime sem castigo Aperto de mãos Apenas bons amigos Para ser sincero não espero que você Ainda não se sinta capaz de enganar Quem não engana a si mesmo Nós dois temos os mesmos defeitos Sabemos tudo a nosso respeito Somos suspeitos de um crime perfeito Mas crimes perfeitos não deixam suspeitos Para ser sincero não espero de você Mais do que educação Beijo sem paixão Crime sem castigo Aperto de mãos Ainda bons amigos Para ser sincero não espero que você Me perdoe Por ter perdido a calma Por ter vendido a alma de amor Um dia desses Num desses encontros casuais Talvez a gente se encontre Talvez a gente encontre Talvez a gente encontre explicação Um dia desses Num desses encontros casuais Talvez eu diga Minha amiga Para ser sincero Pra ser sincero Um prazer em falar Até mais Nós dois Queremos os mesmos defeitos Sabemos tudo a nosso respeito Somos suspeitos de um crime perfeito Mas crimes perfeitos não deixam suspeitos Aperto de mãos Aperto de mãos Mil acasos me levam a você Sábado sim no carnaval Mil acasos me levam a você Aperto de mãos Mil acasos me levam a você Aperto de mãos Aperto de mãos Aperto de mãos Mil acasos me levam a perder Mil acasos me levam a você Do mundo concreto Do mundo concreto Aperto de mãos 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 Mil acasos me levam a você Aperto de mãos 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 A CIDADE NO BRASIL